Agora uma hora e 35 minutos e a amamentação é um dos mais importantes contatos que o recém-nascido mantém com sua mãe, mas não é apenas pela ligação emocional e de contato que o aleitamento materno é fundamental. O coordenador médico da maternidade dos topes, Reumar Lírio, explica o porquê. Quanto mais precoce começamos o processo de lactação, melhor para o bebê como também melhor para a mãe. Nós sabemos que a mulher que a amamenta, ela vai rapidamente regredir todo aquele processo que ela sofreu durante a gestação, ela vai ter uma perda de peso mais rápido, ela vai contrair esse útero mais rapidamente, o que vai impedir com que essa mulher venha a ter uma hemorragia, que ela venha a ter uma infecção. Com relação ao recém-nascido, a primeira secreção que sai do peito é o colostro, e o colostro é extremamente rica em anticorpos, que vai oferecer a esse bebê as suas primeiras defesas com relação à sua nova vida. Outro aspecto é a relação emocional que vai ser estabelecida entre esta mulher e o seu próprio filho. A amamentação é fundamental também para a saúde bucal do bebê. Ele, quando vai ao peito, ele tem um processo de sucção com relação ao posicionamento da língua e do palato, totalmente diferente de quando ele faz uma sucção no pico da mamadeira, no pico de borracha. Então isso vai fazer com que ele tenha um processo de formação de a carcada dentária, por exemplo, é diferente com relação ao peito. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação exclusiva no peito da mãe por pelo menos seis meses. A amamentação exclusiva no peito da mãe por pelo menos seis meses. A amamentação exclusiva no peito da mãe por pelo menos seis meses.